Vida e Saúde continua pra você que tá buscando aí mais qualidade de vida, pra você que tá buscando melhor, uma vida melhor e a gente tá aqui com um grupo seleto aqui de profissionais, eu tenho aqui a doutora Elane que é nutricionista, bem-vinda à Vida e Saúde de novo, viu doutora? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês novamente. A gente tem o Pedro que é educador físico e a gente tem a doutora Daniela que é médica aqui na clínica Adventista Vida Natural, prazer ter vocês aqui com a gente também, viu? Prazer é nosso. Olha, e a gente vai responder dúvidas telespectador, a gente tem dois casos aqui, primeiro a gente vai conhecer o Osvaldo que tem 60 anos e que tem uma dúvida bastante interessante, vamos acompanhar. Sou do Piauí, minha cidade chama Corimatar, eu tenho 60 anos e no tempo do calor, meu corpo gela e quando é no tempo do frio, meu corpo esquenta e eu queria saber qual é o resultado desse problema. Muito bem, senhor Osvaldo, a gente vai tentar descobrir aqui, decifrar qual é o problema. Acho que a doutora Daniela pode falar um pouquinho pra gente sobre isso. Ele então sente o corpo calor no frio e frio no calor? Isso até é bom, em certo sentido. O nosso corpo, ele precisa regular a temperatura. Então a gente tem o suor, por exemplo, o suor é um mecanismo termorregulador. Então quando tá muito quente, a gente sua, bate o vento e esfria a pele. No inverno é o contrário, como a gente tá muito frio fora, então a gente acaba produzindo mais calor e a gente acaba esquentando. Como o Osvaldo tem lá seus 60 anos, quando a pessoa começa a ficar idosa, essa termorregulação ela começa a ficar meio disfuncional. Então quando ela fica idosa, ela até não sente tanta sede, ela não produz, ela não sente essa diferença. Às vezes tá muito calor e eles estão agasalhados, os velhinhos, os idosos, na verdade. Então eles têm essa dificuldade, então eles têm que ficar alertas. É bom, é bom ele estar frio no verão e quente no inverno, mas ele tem que ficar alerta na questão da água, se ele tá tomando ou não água. Por quê? O que a água faz? A água, ela tem esse poder de regular a temperatura também. A pessoa idosa, às vezes ela não sente a necessidade de tomar água. A sede? A sede, ela não sente sede. Aí muitos idosos vêm no consultório e falam comigo, mas doutora, eu não sinto sede, eu não preciso mais. Mas não, você precisa de água ainda. Ela é muito importante. E também outro detalhe que você tem que cuidar com a pessoa mais idosa é a questão da febre. Ela não sente febre. Ela não sente esse calor da febre quando ela tá com algum problema infeccioso. O idoso, às vezes, ele pode estar com a pneumonia simples, uma tossezinha simples. Mas tem que ficar prestando atenção se ele tá alerta, se ele tá muito sonolento, se ele deixou de fazer as atividades dele. E aí isso já é um sinal que tem que levar ele pro hospital. Tá. Bom, e é importante também dizer, gente, o seguinte, a água é essencial pra essa hidratação. Nada vai substituir essa água. Ah, eu tomo suco, eu não bebo água, mas tomo suco, não adianta. É a água mesmo. E no mínimo, no mínimo, né, colegas, quantos copos de água por dia? Oito. Oito, dois litros aí, tá? Quem não tem o hábito, não tem o costume, a gente costuma, tá? Começar a dar dicas. Começa, costumo falar muito com os pacientes. Espalhar a garrafinha pela casa, espalhar a copa onde senta. E também, estratégias, né, pra gente lembrar. Exatamente. E assim, não precisa ser de uma vezada, porque isso é um hábito, isso é um costume. Você não vai conseguir de uma vezada virar e até forçar e ficar. Às vezes, os pacientes falam assim, nossa, me deu vontade de botar tudo pra fora, porque eu tomei uma garra. Não, calma. Bebe um pós, né? Toma pequenas, até se adaptar. E uma outra maneira também é aromatizar essa água. De repente, você pegar uma jarra de água ali com um litro, coloca uma rodela de limão, né, um limão, na verdade, fatiado, uma folhinha de hortelã, deixa pra gelar e vai tomando aos poucos até se acostumar. Nesse verão, então, é ótimo, tá? E fazer essa aromatização da água não vai mudar muito a água, não vai mudar o sabor, não vai colocar açúcar, né? Exatamente, é bem, não vai colocar nada, nada, nada. É só pra criar esse hábito mesmo, esse costume aí. Mais agradável. Exatamente. Gente, olha, acho que a gente respondeu bem aqui a dúvida do Osvaldo. Osvaldo, espero que não seja nada realmente demais no seu caso, mas é importante ficar alerta e tentar hidratar aí o seu corpo, viu? Agora, a gente tem outra dúvida da Elisabeth, que ela diz o seguinte... Bom, acho que a gente vai ouvir o que a Elisabeth, de 36 anos, mandou pra gente. Vamos conhecer. Meu nome é Elisabeth da Silva, tenho 36 anos e eu gostaria de saber, assim, eu tô fazendo regime e tô tomando um chá natural. Aí eu queria saber se ele é bom, assim, o que eu posso estar, pra poder estar ajudando mais, eu ter uma saúde melhor, assim. Tá certo, obrigada, Elisabeth, por mandar pra gente a sua dúvida e agora a gente vai tentar responder. Eu queria saber da doutora Elayne, o chazinho realmente funciona? Sim, o chaz funciona. É só lembrando que associada a uma dieta equilibrada, as quantidades com variedade. Você só pegar e falar, eu vou tomar o chá, mas continuo lá... Com a mesma vida. Com a mesma dieta, no mesmo sedentarismo e por aí vai, não vai adiantar. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar bem é que, às vezes, a gente tem que conhecer muito bem o tipo de chá que a gente tá fazendo, a maneira que a gente tá fazendo. A maioria dos chás é feito por infusão. É um processo que depois eu vou conversar como que é realizado. Outro que a gente tem que lembrar, uma planta ou uma erva, ela pode ter mais de um princípio ativo. Ela não vai ser um chá só pra emagrecer. Por exemplo, a gente tem o exemplo clássico das drogas, a maconha, por exemplo. Eu imagino que tem efeitos medicinais, mas tem outros efeitos. Então a gente precisa lembrar disso, né? É. Um exemplo que eu dou muito é o chá verde. O chá verde ajuda a emagrecer? Sim, associado a uma dieta equilibrada. Mas ele também tem cafeína. Hipertenso vai poder utilizar? Não. Não. Estimulante, pessoas com problemas de sono também não. Outra coisa que a gente fala, ele tem os fitatos também, que são alguns compostos antinutricionais. Vai usar próximas refeições? Não. Por quê? Porque vai inibir um outro nutriente, de repente o ferro. Absorção. Exatamente. Então a gente precisa de estar, lógico assim, utilizando os chás. A doutora até depois vai falar alguns, né? Sobre uma supervisão médica, um acompanhamento nutricional, tá? Mas mesmo assim, sempre lembrar, conhecer essa planta. Tá. Saber quais que são os princípios ativos dela e pra que ela está sendo utilizada. Gente, tem muita gente, tá na moda mesmo, substituir refeição por chás ou por misturas de chás. O que vocês acham disso? Não. 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 A nutricionista já foi categórica. Não, não funciona. Não funciona. O que você acha, doutora? Não, não funciona porque ela precisa de nutrientes, né? Em cada refeição ela precisa estar com os nutrientes corretos, adequados, pra ela ter uma boa nutrição no corpo dela. Mesmo pra quem quer perder peso? Mesmo pra quem quer perder peso. Ela tem que fazer uma refeição mais leve e ela pode acrescentar os chás no meio da tarde, quando ela estiver com fome, com ansiedade. Ela pode tomar um chá, um cházinho calmante, um chá de maracujá, um chá de erva doce, né? Logo depois da refeição ela pode tomar um chá de boldo, que é digestivo. Aí esse chá vai ajudar na eliminação, no bom funcionamento do intestino. Então essa é uma das dicas que a gente pode dar pra ela. E a temperatura também do chá. Não muito quente. Chá muito quente faz mal pro organismo. O chá frio ele é bom pra refrescar. O chá ele tem que ser morninho, na temperatura do nosso corpo. Exatamente. Bem lembrado isso, quando você fala... Eu até falei do processo, né, do infusão. O chá, a maioria das vezes, ferve a folha com a água. Não, essa não é a maneira... A infusão não é isso, né? Não é, você perde todo esse princípio ativo desse chá. Então o que a gente aconselha mesmo, né, é você ferver a água, colocar a planta, né, ou seja, a erva ali, a folha, e joga a água depois de fervida e abafa. E disso com o fogo desligado, né? Exatamente. E toma numa temperatura morna. Tá. E lembrando também, só pra confirmar, quando a gente fala do chá do maracujá, tá, não é a fruta ou maracujá, é das folhas. São as folhas. Ali, a paciflorina que tá ali, né, que ajuda no sono, né? Agora, é o seguinte, você falou de uma coisa que é interessante, a gente precisa conhecer muito bem a erva, o produto que a gente tá consumindo. A gente tá numa época em que as pessoas estão, tem muito oportunismo, muita gente querendo ganhar dinheiro fácil com produtos. Então a pesquisa nessa área, se você der lá uma digitada lá nesse site de buscas, você vai encontrar assim, o chá verde é bom pra unha encravada até o cabelo com fio ponta dupla. Tô usando o exemplo assim, mas tomar cuidado das fontes da nossa pesquisa. Exatamente. Porque tem muita pesquisa que é manipulada. Então você pode olhar e, ah, não, tô lendo o que é bom, o que é bom, o que é bom, mas a fonte tem que ser confiável, né? Exatamente, é o que você falou. Hoje, se você abrir, né, a internet, vamos dizer, você vê inúmeros chás, inúmero de coisas, pra várias milagrosas. Então, assim, isso é uma coisa que o público, né, em geral, as pessoas, tem que tá alguma coisa supervisionada, que a gente fala. Nunca faça, se você não conhece o princípio ativo, a planta, procure um médico, né, que dizer um fitoterápico, alguma coisa, que ele já esteja instruído nisso pra tá orientando ali. Aqui na clínica, doutora, muitos pacientes acabam buscando a clínica pra auxílio na perda de peso. Que chazinhos são mais indicados pra perda de peso, que a gente sabe que não são perigosos ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem aqui misturas, né, nós fazemos chás calmantes, nós usamos várias ervas, né, capim, limão, a gente usa o de maracujá também, a gente faz o chazinho calmante, deixa na disposição dos pacientes aqui da clínica, a gente usa a questão do digestivo, que eu já falei antes, o calmante, a gente usa a questão do gengibre, né, fazer com que o paciente use gengibre, um chazinho de gengibre, ele é termogênico, ele ajuda na aceleração do metabolismo e ele não faz mal pro nosso corpo. Então, a gente vai deixando vários auxílios pro paciente, além de recomendar uma alimentação saudável, atividade física, né, Pedro? Eu queria, inclusive, saber do Pedro, se esses chazinhos interferem ou se eles atrapalham, ou se eles auxiliam quem faz atividade física. Porque a doutora Elayne falou assim, não adianta você tomar chá e querer que só o chá resolva o problema da sua dieta. Não, você precisa de uma dieta mais equilibrada, uma alimentação que também seja reduzida caloricamente. Eu imagino que a atividade física também, de repente, sofra alguma... Por exemplo, se é um chá verde, vai dar mais, que tem cafeína, vai dar mais pique pra fazer atividade física? Teru, então, pensando nos chás que utilizam dessa forma a cafeína, um estimulante, ele vai mudar, provavelmente, num nível mais profissional. Dificilmente pra nós, que visamos o emagrecimento, que visamos mais a estética, ele não vai dar grandes alterações. Só que o ponto que eu quero reforçar com relação aos chás é não substituir ele por alimentação. Porque, da mesma forma, tem muitas pessoas que pensam que não comer e fazer exercício emagrece. E é justamente um processo oposto. Quando você só toma um chá e vai fazer um exercício, você gasta mais músculo, proteína... Massa magra. Exatamente. E a única coisa que consome massa gorda é massa magra. Então, o que queima gordura são os músculos. Se você tá gastando a sua reserva muscular, você engorda no final. É uma economia burra, no final das contas, né? Tá economizando comer na hora errada, do jeito errado, né? Exato. Então, a solução pra emagrecer, o chá, ele complementa? Complementa. Só que é uma boa dieta, práticas regulares de exercício físico e um sono impecável. Dormir pra recuperar. O que faz o ciclo andar pra uma boa qualidade de vida e buscar os objetivos, as metas, que seria o emagrecimento no caso dela, é via alimentação, os exercícios e o sono. O chá, ele complementa, ele faz muito bem. Vamos colocar, não vamos trocar a ordem da prioridade aqui das coisas. Exatamente. Gente, obrigada. Nosso tempo já acabou, mas foi muito bom a participação de vocês. Deus abençoe cada um na sua esfera de trabalho e que vocês possam voltar aqui mais vezes, viu? Muito obrigado. É, obrigada. Vida e Saúde vai ficando por aqui. Olha só o que a gente vai ter amanhã, hidroginástica, como você pode usar ela a todo vapor. E também tem receita de bolinho de castanha de cajou. Quatro e meia da tarde, nosso programa vai estar aqui esperando por você. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Agradecimentos por Querida Criança de Deus